o que fala aí pessoal tudo beleza aqui quem fala novamente esse amigo gastro games estamos aqui de volta com mais mais uma continuação do game e aí 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 Bora lá Esse cara está basicamente libertando as torres Tudo para que seu rapaz, Javi Reihana, possa ser o dirigente número 1 em Espanha da Kirat Entra aí para mim, vai embora, agora político Javi Reihana vai laminar tudo por aqui Vamos voltar para a música Pode ir lá, eu acho Tudo bem fazer esse do Karma também, que deve ser interessante Fazer todas elas Você está ouvindo o Rami Reihana na rádio Kirat Livre Beleza? Sabe aquelas velhas minas de Kayao? Desafilma, a segunda irmã de Pagano está no controle delas agora que a Kayao faliu Ok, pense nisso por um segundo Uma só dona, ex-triante, de Hong Kong Está no comando da maior operação de mineração de Kirat Dizem as condições de trabalho das minas de Kayao Não se machinem A gente se errou Vamos! Vamos lá, vem, vamos logo! Rápido! Mas o que não foi rápido o suficiente? Espera Posta mano! Caraca, velho Já vali do caramba, mano E uma Mori de polvo Você tá louco Olha, me colocou pra cá de novo Que bosta Tá vali Tá vali Eu sei que já vali Já dá pra criar Bolsa de munição Com dois já vali Bolsa de munició Com dois já vali Ele já vali de novo Deu Boa Putano Putano Vámonos! Vámonos! Ali é arma de pistola, é? Ei! Ei! Quero te contar uma coisa! Vida é longa, eu caminho agora! Vámonos! Eu pensei que é veneno... Vem cá! Quero começar com a gente! Morta! Apaga a mim! Vai começar comigo ou o que? Nós recebemos! Obrigada! Eu te devo muito mais! Você também deve minha vida você! Deus te abençoe! Então bora lá! Peguei uma arma agora de verdade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 700 metros! Hum! Xangri Lager! Que bom que está aqui! O estoque sempre usa! O que vem hoje pode subir amanhã! Vamos lá! Mais uma criação! Servo! Lobo! Mochila! Mochila! Carrega 60 itens da mochila! Vai ser bom! Não! Coloquei bastante coisa já até então! No bisco! Sobou de começar! A gente criou bastante coisa! Um! , , , , , , , , O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O que é?